Hoje, Pedro quer respostas. Mãe, uma tal de Helena esteve aqui. Ela é maluca. Que segredo é esse seu ídolo franco? É verdade que o Raul é filho dele? E o encontro de Roberta e Diego pega fogo. Sai da frente. Sai você. Tá querendo me provocar? Sem noção. Sem rumo. Eu te odeio. Eu te odeio muito mais. Hoje, Rebelde.